É massa! É gostoso! Agora o mais massa ainda é dirigido. Não, mas eu não consegui tirar ele aquele dia lá. O pior, você não precisa tirar ele de lado mesmo. Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Ele é mais duro que o moto dele. Mais duro? Rapaz, ele é 4 vezes mais duro. Aí você... Eu não conseguia virar ele. Ele é 7 vezes mais duro que o moto. É. O resto é a mesma coisa que o moto. É só o acelerador ali que é diferente de uma coisa. Leva ponto, né? Aí, finalmente, um segundo é abraçar um chute. Um segundo é chute. Um segundo é chute. Agora o tempo é chute, cara. Esse é chute. Um segundo é chute. Um segundo é chute. Uh. Ah, 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 ah.